Vi família top no gás, olha só como é que ficou esse Ares aqui do nosso amigo Luciano Tá conferindo aí a qualidade ou não? Tá conferindo, tá diferenciado, top Top? É galera, olha só os detalhes pra vocês que acompanham o nosso canal e gostam de ver qualidade Tá vendo? A central aqui bem fixada, um suporte exclusivo pra ela Tanto na parte também do redutor, né? Um suporte exclusivo pra válvula também Tudo perfeito em termos de instalações Até o sensor MAP receber um suporte aqui galera, olha Uma chancela top no gás Eita, aí sim, hein? Aí vale a pena, né? Sair de São Paulo pra cá não vale não? É isso aí galera Olha, trabalho bem bacana E vocês, já mostrei no outro vídeo o cilindro Mas vale a pena mostrar novamente Que é justamente aquele trabalho de excelência que a gente faz E o porta-mala aí, que sobrou um bom espaço O step sai tranquilo, né? Todos os componentes aí, bem sossegado A gente sempre destaca em termos de qualidade, suporte, fixação Sempre cuidando do carro do cliente Valorizando o carro do cliente da melhor maneira possível E eu queria mostrar a cereja do bolo Que é a chave comutadora Você gostou da chave comutadora lá? Ficou top Ficou top, olha É galera, olha só, hein? Pensa numa comutadora diferenciada Olha aí Olha que discreto que ficou Top demais, né? Ó E aí? Fala pra mim, o que vocês acharam dessa chave comutadora? Deixa aqui os comentários Galera Esse carro é um excelente custo-benefício Um dos carros mais baratos da linha Toyota É justamente o Yaris Desse modelo hatch, né? Você tem o sedã e tem o hatch Aí que é um carro bem bacana Tem toda a tecnologia Toyota Acabamento perfeito Se você olhar o acabamento de couro dos caras São muito bons Banco também É um carro que tem muito conforto E economia É o que vai pesar no final do mês, galera Não adianta Quer trabalhar complicativo Quer ser aí motorista Quer fazer do teu carro uma ferramenta de trabalho Então escolha bem Pra você ter sucesso no final do mês Sucesso no final do mês é dinheiro no seu bolso Beleza? Porque senão você vai trabalhar, 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 trabalhar E não vê o resultado Então aqui você pode ter certeza Que vai garantir o resultado da economia Da qualidade Não ficar tendo retorno na oficina E um ótimo veículo Associando tecnologia Desempenho Enfim Tudo isso Num carro só E a BRC Se torna presente Com a chancela top no gás Aqui com a gente Beleza? Então bora lá Agora nós vamos pedir pro cliente Andar com o veículo Trazer a média que fez esse veículo E vai ser muito show Isso também Pra gente compartilhar aí com vocês Eventualmente no próximo vídeo Ou nesse aqui mesmo Tá bom? Não esquece aquele like A sua inscrição é muito importante Tamo junto